de 100 mil reais no MXRF11, o MXRF11 está pagando 12 anos, isso dá mais de 1% ao mês, vamos supor aí que você ganha 1% ao mês, 100 mil reais você vai ganhar em média em todo mês mil reais, lembrando aí que o MXRF11 é um dos fundos mais bolsas de valores agora atualmente, ele tem uma liquidez diária de mais de 14 milhões de reais, então ele é um fundo muito negociável e quando a gente fala de liquidez diária alta, é o que? É um fundo que tem liquidez, quando você quiser vender a sua Sinal que você vai receber rápido, então galera, 100 mil reais para você, 1 reais por mês, agora eu faço uma pergunta para você, será que com 100 mil reais você consegue, construir uma casa e alugar essa casa por mil reais por mês? Coloque aqui onde eu moro, com 100 mil você não compra nem o terreno, imagine mais ter que construir a casa, eu tenho casa de aluguel, eu tenho casa alugada, é 2 reais, é uma casa grandinha até, ela tem, elas são 4 peças, tem churrasqueira na garagem, mas eu ganho 800 reais de aluguel ali nela, certo? Fora os meses quando sai um inquilino ou outro ali que é perdendo, quando você investe vai receber todos os meses, lembrando, isso aqui não é uma indicação de investimento, é uma conversa aí para a gente tem que pensar onde a gente vai aplicar o dinheiro da gente, até porque o dinheiro é ganhar, então você tem que saber onde você vai aplicar ele que ele não te dê muita dor de cabeça, então 100 mil reais ali aplicado vai te voltar 12 mil reais aí isento já do imposto de renda, e por enquanto ainda não cobra o imposto de renda aí sobre os dividendos, né? Então na minha opinião, na minha opinião, o melhor mesmo é aplicar esse dinheiro, ou tem outra que você pode fazer renda fixa aí que vai te dar até mais de 1% também ao mês, né? Então eu prefiro aplicar e ter garantido todos os meses mil reais, não dependendo de inquilino, quando o inquilino sair você vai ter que ajeitar a casa, gastar dinheiro com ajeitar a casa, deixa as paredes tudo que tá fogo destruído, a minha casa que já tá alugada volta e meio tem que ir lá fazer manutenção, dá um problema de encanamento, tem que ir lá, é pura da, como lá é a janela de madeira, tem que comprar verniz, então tá alugada, você tem que fazer manutenção, senão no final do contrato a casa vai tá caindo aos pedaços, então aí só uma dica pra vocês, compensa será? Comprar uma casa ou pegar esse dinheiro, né? E fazer um investimento de tesouro direto e você consegue um rendimento mais de 1% ao mês, tá? Lembrando, pra quem tem já o seu imóvel, né? A pessoa tem que colocar na ponta da caneta também, beleza? Se esquece, galera, deixa o like já nesse vídeo e se for canal, vamos conversar sobre finanças. Tamo junto, grande abraço!